Olha eu te odeio por tudo, mas é um absurdo, não consigo te deixar Olha eu te odeio por tudo, mas é um absurdo, não consigo te deixar Olha eu te odeio, dói no peito, quero que sinta mesmo a dor Você agiu tão feio, sem receio de mostrar que não tenho valor Digo que te odeio, mas não consigo te esquecer Eu tento fingir que eu te odeio, mas na verdade eu não te esqueço Nem diga como eu posso até me sentir bem, quando eu sei que vai estar nos braços de outro alguém Eu tento assimilar, mas não sei aceitar, confio-me na mente, eu queria Vamos round, round, nocauteando o amor Deitados no ringue sem fazer nem o som Mas ainda eu te quero perto, sinto carinho por você meu bem E o áudio é fingimento, pois eu estou sofrendo Só por ora eu te odeio Olha eu te odeio, dói no peito, quero que sinta mesmo a dor Você agiu tão feio, sem receio de mostrar que não tenho valor Eu digo que te odeio, mas é engano mesmo Você sabe muito bem que eu te quero muito mais do que quero E sua vez na novela não aguento mais, estou sofrendo assim por uma pessoa que não sabe Eu faço sempre, sempre penso a relação, você faz de mim e eu te pés perdão É muito esquisito, eu não te quero como amigo Mesmo você me machucando, não sou seu inimigo Eu amo você até demais, eu quero você até demais Eu digo que te odeio, mas eu te amo demais Digo que te odeio, mas não consigo te esquecer Eu tento fingir que eu te odeio, mas na verdade eu não me esqueço Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio Fica sabendo Olha eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio Olha eu te odeio, dói no peito, quero que sinta mesmo a dor Você agiu tão feio, sem receio de mostrar que não tenho valor Olha eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio Olha eu te odeio, dói no peito, eu não consigo te deixar Olha eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, mas não consigo te esquecer Eu tento fingir que eu te odeio, mas na verdade eu não te esqueço Digo que te odeio, mas não consigo te esquecer Eu tento fingir que eu te odeio, mas na verdade eu não te esqueço Olha eu te odeio por tudo, mas é um absurdo, não consigo te deixar Olha eu te odeio por tudo, mas é um absurdo, não consigo te deixar Olha eu te odeio por tudo, mas é um absurdo Olha eu te odeio, 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 Obrigado.